Se jogue nessa grama lissérgica, esta semana, só aqui no VH1. Ele descobriu uma banda indie e resolveu produzi-los, enquanto tirava folga das suas 24 horas de curação. Kiefer Sutherland apresenta VH1 Rock Dogs, I Trust You To Kill Me. Imagine o estrago que esses moleques fariam num piquenique. Ninguém ia aguentar, mas todos iriam se divertir a dessa. South Park. Cara, que olho do cu. É, que cara bundão. Qualquer desculpa pra se mexer ao ritmo de uma boa música é sempre bem-vinda. Saia do sofá pra descobrir quais são os 60 melhores clips pra chacoalhar o esqueleto. Abre uma garrafa de champanhe só aqui na Via Eixo.